Bom dia a todos. Dá início, então, a nossa trigésima primeira reunião público-ordinária da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores. Temos para aprovação a ata da trigésima reunião público-ordinária da diretoria. Indago, se tem alguma observação. Eu tenho uma observação, sim. Não. Só um momento. Sobre o processo tarifário, na ata, ficou registrado só a resolução que homologava as tarifas. Ficou faltando as dos indicadores de qualidade. Então, no caso, isso na trigésima foi da Celeste, que aconteceu o mesmo feito na vigésima oitava, que foi da Excelsa. Só registrar na ata também a resolução que aprova os indicadores de qualidade. Ok. Então, fica retificada a ata para incluir o que já foi deliberado e até mesmo publicado as resoluções, que são duas tarifas da questão dos limites da ECFEC. Só, então, incluir na ata essas duas. Ok. Feita a retificação, aprovada, então, com essas retificações, a ata da trigésima reunião. Solicita, então, o secretário que anuncia a sequência como deliberar os itens da pauta e já chamo o primeiro item. Bom dia a todos. Informando da nova ordem da pauta que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens de 1 a 12, e na sequência os itens 17, 18 e 26. E como é de prática, a gente chama o conjunto dos itens do bloco, que nesta reunião representa os itens de 16 a 35, tendo em vista que eles serão deliberados conforme dispõe o artigo 12 da norma organizacional em conjunto. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 19 de agosto. Informo também que os itens 24, 25 e 30, que são do bloco, foram retirados de pauta e que há destaque para os itens 17, 18 e 26 do bloco, conforme já foi informado. Então, passo a... Então, indagos que têm interesse em destaque mais algum item do bloco, não havendo, submeto à votação o bloco, então, compreendido dos itens 16 a 35, exceto os itens 17, 18 e 26 que foram destacados e os itens 24, 25 e 30 que foram retirados de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Obrigado.